E ainda sobre os atos antidemocráticos, Alexandre de Moraes determinou a prisão temporária de um líder indígena a pedido da Procuradoria-Geral da República. Em seguida, um grupo de bolsonaristas radicais queimou carros e ônibus em protesto contra a prisão. Um grupo de bolsonaristas se concentrou no entorno da sede da Polícia Federal, em Brasília, onde José Acácio Sereré Chavante estava preso. Ele é acusado pela Procuradoria-Geral da República de instigar a população a atos de violência e atentar contra o Estado Democrático de Direito. Sereré Chavante tem convocado pessoas armadas para impedir a diplomação dos candidatos eleitos. Os vândalos tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Eles incendiaram carros e bloquearam as vias da região e também queimaram cinco ônibus. Parte do grupo seguiu para outros pontos da Capital Federal. A Polícia Militar foi chamada e reagiu com bombas de gás e balas de borracha. Pelas redes sociais, o ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que nada justifica as cenas lamentáveis que vimos no centro de Brasília e que a Capital Federal é tradicionalmente palco de manifestações pacíficas e ordeiras. E continuará sendo. Ele disse que tudo será apurado. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que em nenhum momento a segurança de Lula foi ameaçada e que os culpados serão punidos. Nós tivemos o cumprimento de uma ordem judicial em relação a um caso desses manifestantes que confundem a liberdade de expressão com o cometimento de crimes. As medidas de responsabilização já adotadas, as que foram adotadas hoje e as que serão adotadas do Aravante, irão prosseguir. A Secretaria de Segurança Pública não informou se alguém foi preso pelos atos de vandalismo.